E aí, rapaziada, beleza? JDS Games de volta por aqui. Bom, como eles viram lá, ganhamos do Corinthians, estamos ali em décimo lugar. Foi 3x0 pra cima do Corinthians, nosso jogo é contra o esporte. Jogo em casa, temos que ganhar também, depois que eu dei uma mudadinha no garoto lá, ele deu uma evoluída. Vamos lá pro jogo contra o esporte, beleza? Bom, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, tá? Comenta aí o que você tá achando nessa nossa campanha, comenta se você está jogando o PES 2021 aqui embaixo. Quero saber se você ainda continua no PES 2021, ou você já tá no 2022 lá. Eu não gostei muito, por isso eu tô aqui no PES 2021, iniciando essa campanha, pra ver se eu termino pelo menos uma vez um jogador, né, de aposentar. Eu nunca aposentei um jogador, vamos ver se vai lá. Essa é a campanha pra aposentar o nosso querido jogador aí. Lá em cima, ó, isso. Ai, nossa, quase. Cruzamento virado de jogo horrível, né? Calma, pega a bola, Fui. Eita, a voz quase não sai aqui. Pega a bola. Vamos. Perigo aí atrás, perigo. Tô lá em cima já. Tô lá em cima. Se quiser, lá tem. Isso. Ah, filhão. Tentei colocar na frente, ele conseguiu, hein. Bicho, tentou. Tentei meter na frente, ele conseguiu chegar. Primeiro que eu. Olha. Opa, aí é nóis. Não é nóis? Não é nóis, velho. Pega o Sander. Pega o Paulinho Mocelin. Pega o Gustavo. Lançamento pro Gustavo. Vai que ele vai sair com bola e tudo, hein. Isso. 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 Ah, não. Aí, não. Aí você quebra. Aí você quebra, filho. Acho que o contra-ataque o cara volta o praxe. A gente jogou o Brent contra o Corinthians. Vamos jogar bem aqui também. Tive que vir aqui porque aqui não tinha ninguém marcando. Opa, caí ali, ó. Ficou no chão. Ah, que merda. A gente tá brincando de bobinho aqui, rapaz. Isso. Isso. Vai assim, hein. Na raça. Na raça. Isso. Quase. Aí não deu pra ir na raça, não. Vamos, vamos. Já chega. Ih. Ih, tá quase. Bom, já chega na marcação aí, ó. Aí virou o jogo. Eles param de acompanhar, mano. Se o cara pega a bola, ia ser gol. Jogar contra um time mais pequeno é mais difícil, cara. Quando o Corinthians jogamos bem. Ah, que merda de pé. Não chegou ninguém. Nossa, olha. Aí não. Tem dois, velho. Tem dois na sua frente. Você vai tocar logo onde o cara tá. Tira do André. Toca na frente. Toca na frente. Vira o jogo. Tá marcado lá, né? Ah, filho. Esse cara... Esses atacantes, ele devolve a bola. Ele não prende mais pro dar tempo do cara passar. Pra tabelar. Ele pega e ele devolve no fogo. O cara devolve no fogo. Não sabe dar um toque direito, mano. Vai, pressiona aí. Pressiona, rapaz. Olha isso. Tem que ir pra cima, mano. A gente tem que... Quase quebra no controle. De apertar tanto. Toca direita. E vai lá pra frente. Rápido, mano. Olha aí o que você faz. Olha aí, ó. Vai acabar já. Já vai acabar. Ah, acabou. Aí, ó. Zero a zero. Não demos chute a gol, hein? Tem que sair mais, velho. Vamos, vamos. Vamos iniciar ali rapidão aqui, porque... Isso. Tocou pra fora. Ah, que lento, mano. Tô falando dos atacantes. Tá difícil. Olha. Quase aqui, hein? Vamos. Chega na marcação. Já chega, já. Já chega os dois aí. Já fechou aí, ano. Opa, filho. Você vai deixar... O louco, o goleiro. Aí você também não tá ajudando ninguém, viu? Vai, vai, vai. Opa. Ele demora mais. Ele só joga mais pra trás. Que raiva. Olha que passe de merda, mano. Nossa. Passe de merda. Os caras acertam a passe de 20 metros. E o cara na frente do outro. Recebe em boa posição na ponta. Forte providencial do passe. Olha lá, olha lá. Olha aí, mano. Mano do céu. Tem que sair do... Olha de novo, velho. Meu pai. Não, você joga no estrela e fica mais difícil. É pra você, porque seu time não acerta. Não é que é difícil você jogar. É que seu time não acerta os passe. Isso é o fato. Em vez do cara, tipo, ficar difícil porque o cara tá fazendo ali uns bagulho da hora. Olha, na frente dele. E ele é passe. E o cara dá um lançamento, ó. E o passe chega. E o seu time não consegue fazer isso. É o mais difícil de entender. É isso que é no pé. Que em vez do seu time ficar bom, no difícil, ele fica ruim. O cara não acerta um passe. Olha aí, a bola era nossa. Mas eles não chegam. Eles fecham o cara, mas não chegam na marcação. O cara fica olhando. Vamos ver agora. É assim, ó. Olha lá. Chegou no carrinho, mas pegou a sua bola. Segue o jogo. Opa! Que belém. Jogou. Ah, fila da mãe. Essa te endereço certo. Não sei se é falta de capricho, tranquilidade. Que fila da mãe. Vai, 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 vai. Rasteiro, filho. Rasteiro. Rasteiro, filho. Rasteiro. Você tá na frente dos caras. Como perde chance esse time, Milton? Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar. Afi, Maria. Jesus amado. José Wellison abriu o jogo pela esquerda. É engraçado que a bola sempre sobra no pé do time do esporte, velho. Ela nunca sobra no nosso. Olha lá. Eles não vêm, ó. Eles não marcam. Olha lá. Vai tomar, ó. Olha aí, ó. Ia tomar. Empatou. O time não consegue jogar contra o time pequeno. Seu time fica uma merda com o time pequeno. Perdeu. Empatou. O jogo contra o esporte, pra ganhar, o time não joga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Nossa, eu fiz merda aqui. Fiz merda. Teve um erro de gravação aqui, né? Mas beleza. São Paulo é o primeiro colocado ali, ó. Olha, aumentamos pra um ponto. Vamos pra 73. Não, já tava, né? Mas o time tem que jogar mais. Eu vou dar uma baixada aqui, ó, contra o Fortaleza. Porque tá difícil, mano. Não é difícil de jogar. É o time que não tá criando, né? Não é que esteja difícil. Salário anual, baixa. Vamos deixar aqui, craque. Deixar craque, rapaziada. E vamos lá. Vamos pro Fortaleza, que já tá tudo certo. Vamos ligeiro, que eu quero ver. Quero marcar gol, né? Mas tá difícil porque o time não tá criando, meu. Essa é a diferença. Não tá difícil de você jogar, de você fazer isso. Não. Tá difícil porque o time não tá criando. Deixa eu fazer um pulo aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na gravação. Quanto tempo tem. Senão vai dar um errozinho aqui. Nossa, deixa eu ver se eu corrijo esse erro aqui. Calma aí, rapaziada. Vai ter só um cortezinho aqui de um errozinho meu aqui, ó. Bom, vamos lá. Dei um probleminha aqui, rapaziada. Mas estamos aí, ó. Só foi no iniciozinho aqui que deu uma coisa errada. Mas vamos lá. Tentar. Dei uma diminuída lá, né? Pra ver se o time joga aqui, né? Porque o time não tá jogando. Olha que briga ali. Isso. Aí o time já pressionou mais, já. Toma. Isso. Passando na frente. Passando. Passando. Segura. 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 Volta. Cruzamento errado, filho. Vai, vai. Briga. Vai na marcação lá em cima. Vai. Já chega no Oswaldo. Wellington. Romarinho. Chega no Romarinho. Chega no Romarinho. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Daniel Guedes. Um chute. Quase, mano. Vamos ver o cara passando sozinho. A marcação não chegou. Chegou no finalzinho. Achei que ia tomar agora, viu? Na cobrança, Felipe. Vamos pegar esses canteiros no contra-ataque. E se eu ver... Chega, chega. Briga aí, briga aí que é sua. Briga que ele vai dominar errado. Vai virar. Isso. É sua, é sua. Vai. Vai, filho. Vai. O que que você fez, meu irmão? Meu Deus. O que o cara fez? Merecia até tomar o gol. O que que ele fez? Ele desistiu da bola, mano. Meu Deus. Deixa eu ficar mais ou menos aqui, ó. Fica aqui. Não vai pegar no contra-ataque aqui, ó. Chega na marcação que é sua. Vai. Vai que é sua. Isso. Nossa. O cara consegue ainda. Vai. Pega essa bola aí. Pega aí, mano. Pega aí. Isso. Toca aqui. Ah, eu toquei errado. Tô saindo. Tô saindo. Toma aqui, ó. Isso. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Vem pro meio. 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 É que chute, mano. Isso. Você virou bonito. Aqui a gente se vira, ó. Tocando. Saindo na jogada. Aí não, filho. Aí ou você espera. Ou toca lá em cima. Ou espera chegar mais. Aí você não pode sair assim. Isso. Vai, filho. Vamos sair jogando. É o jeito que tem que decidir. Ei, apareceu aqui, ó. Ô, filho. Vai aqui na frente. Isso. Vamos pra frente. Pedala, pedala. Pedala. Meu Deus do céu. Pedal. Isso. Recuperou. Nossa, eu tô muito atrás, mano. Opa, era assim. Ele tocou. Toma na frente. Vai. Passando no meio. Passando no meio. Sai da frente. Meu Deus. Sai da frente. Opa, caí ali sem querer. Vai. Fecha lá. Fecha lá em cima. Fecha o passe lá em cima, gente. Eu tô sem paciência, mano. Eu tenho que jogar um pouquinho mais calmo. Deixa eu me acalmar que eu tô um pouquinho nervoso. Quero me decidir muito com a rápida jogada. Mas vamos com calma. Vamos deixar o time criar. Opa, valeu. Isso. Toma aqui no meio, ó. Toma. Isso. Segura. Toca atrás. Toca atrás. Toca lá. Toca lá em cima. Isso. Abre lá em cima. Lá em cima. Lá. Isso. Vai pro cruzamento. Que cruzamento foi esse, filho? Não é escanteio, né? Deixa eu vir aqui, ó. Vou aparecer aqui no meio. Apareceu. Apareceu. Valeu. Deu certo. Colou. Olha que desvio. Ia matando o goleiro agora. Nossa. Do chute totalmente perdido foi um lance de perigo. Porque perdeu, ó. E a bola ia pra fora. Quase, mano. Quase, rapaziada. Vai cruzar? Cruza na cabeça aqui que é gol. É gol. É gol. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu pai. Nossa. Foi o que aconteceu aqui? Opa. Ah, não tinha ninguém. Achei que ia sobrar pra nós. Já ia pedir bola lá. Lançamento. Chega. Isso. Vamos, time. Vamos com calma. Que dá pra virar. Dá pra ganhar. Sai com o Renan. Volta no meio. Volta no meio. Volta no meio. Ai. Eu já cansei. Já corri demais no primeiro tempo. Agora, no segundo, eu vou mais me posicionar e esperar a bola chegar. Daniel Guedes. Já chega no Daniel. Não deixa, não. Não deixa, não. Deixa virar, não. Acabou o juiz, ó. Eu pego a bola e ele acaba. Eu pego na bola e ele acaba, né? Mas fazer o quê? Vamos lá pro segundo tempo que é o que interessa, né? Vamos lá pro segundo tempo que é o que interessa. O jogo tá bom. Não tá ruim. O jogo tá bom aqui. Tá tranquilo. Não, toca rasteiro. Você vai tocar no alto. Você tá embaixo. Ah, juiz. Ah, filho. Não tava. Tava a mão ali. Um pouquinho só. Dava pra deixar. O VAR nem viu. O VAR não tinha nem percebido, meu irmão. Não tinha nem percebido isso daí. Coisa besta. Só uma mãozinha. Nem conta a mão. Se pega na mão, não é falta? Então. Se fosse assim, seria bom. Vai, pega essa bola aí, filho. Vai. Olha lá. Acompanha o cara. Vocês viram o cara passando, mas vocês não acompanham. Tá de brincadeira. Vai, vai, vai. Pressiona. Olha o cruzamento. Tira essa bola. Vai no contra-ataque. Lá em cima. Isso. De primeira. Valeu, valeu. Vamos, vamos. Não pega mais não. Já foi. Já foi. Sai daqui. Solta o corpo. Toma na frente. Passando, passando, passando. Toma. Segura. Eu vou contra. Eu vou contra. Ah, não foi. Eu peguei bal na bola, rapaziada. Se eu pego mais no cantinho, ia ser certo, viu? Vai, pega aí, ó. Já chega. Mas faltou um pouquinho. A tabela foi linda. A jogada foi bonita. Mas faltou um pouquinho, viu? Aqui, ó. Aqui. Aqui, filho. Toca rápido. Toca. Isso. Parece. Opa. Isso. No meio. Passando. Cruza. 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 Cruza aqui. Deixa passar, mano. Deixa passar. Aqui. Eu tava chegando. Vamos ficar por aqui, Ana X. Canteio. Aqui, ó. Tô aqui, ó. Aqui no meio. Subiu. Foi no primeiro poste ali. Faltou pouco, viu? Foi pouco. Vai, chega na marcação. Isso. Passando lá em cima. Ô, filho. Não perde. Não perde que eu tô cansando. Já vai ser substituído, viu? Chega na marcação do Romarinho. Opa. Falta onde, juiz? Falta onde? Falta onde? E foi substituído aí, ó. Substituído. Ó, em 66 eu saí. Bom, rapaziada. Eu vou fazer um corte aqui no vídeo. E quando terminar, né? Porque não vai ter nada. Vai ficar longo o vídeo. Beleza? Eu já volto com vocês quando terminar aqui, tá bom? Bom, rapaziada, aí, ó. Foi 0x0. Não teve nada de interessante mesmo. Foi 0x0, ó lá. Não aconteceu nada. Só besteira. Tiramos 1.6 ali, mas cansamos, né? Então vamos encerrar por aqui, porque tá bom. Apesar de ter diminuído, mas ainda ficou difícil o jogo. A gente tem 17 jogos, 6 gols só. Então, vamos encerrar por aqui. O próximo jogo é contra o Atlético Paranaense. Mas, Atlético Goianiense. Mas ficamos por aqui, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. E JDS Games, ficando por aqui. Até a próxima. Fui.